Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visita hoje em Campina Grande, na Paraíba, o Complexo Multimodal Aloysio Campos. Lá ele assina um projeto para ampliar a BR-230, que liga Cabedelo a Oitizeiro, em João Pessoa. Em seguida, o presidente Temer vai aos municípios de Sertânia e de Monteiro, na divisa entre Pernambuco e Paraíba, para ver a chegada das águas da transposição do rio São Francisco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michel Temer ressalta o esforço do governo federal para acelerar as obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Nós todos sabemos a falta que a água faz para o Nordeste, aliás, para qualquer região do país. E eu sei o quanto a Paraíba, Pernambuco sofrem, por exemplo, com a falta d'água. Por isso, no nosso governo, nós incentivamos e alongamos bastante até as vermas destinadas à transposição do Rio São Francisco. Uma obra que, na verdade, começou há muitos anos atrás. Ela é fruto de vários governos. E ao mesmo tempo que nós fazemos esta inauguração, agora, o fato é que, mais adiante, talvez em dezembro deste ano, ou quando muito janeiro, no ano que vem, nós vamos inaugurar o Eixo Norte, que leva a água a outras áreas, a outros estados do Nordeste. Portanto, ao cumprimentá-lo, eu quero dizer que estarei aí comemorando com você a chegada da água em Monteiro, para alimentar a Paraíba e, depois, outros estados brasileiros. Grande abraço! E começam hoje o saque das contas inativas do FGTS. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Mara Kenup, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Leandro. É isso mesmo, olha, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro madrugaram hoje na porta dos bancos. É que, para agilizar, as agências da Caixa Econômica Federal abriram hoje duas horas mais cedo. São quase 5 milhões de trabalhadores que podem retirar o dinheiro das contas inativas do FGTS nesse primeiro lote. A retirada do benefício, como eu disse, vai estar disponível até 7 de abril para quem nasceu em janeiro e fevereiro. A expectativa da Caixa Econômica é de que os saques cheguem a 7 bilhões de reais. Cerca de 1 milhão e 600 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito em suas contas na Caixa Econômica. Até as 15 para as 9 da manhã desta sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas já haviam feito o saque nas contas do fundo. E as agências da Caixa também vão funcionar amanhã, das 9 às 3 horas da tarde, para tirar dúvidas. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que espera que os brasileiros façam bom uso do dinheiro. Para ele, o saque nas contas do FGTS vai melhorar a vida dos brasileiros. Então, para a gente fixar melhor, vamos ver aí como é que fica o calendário de saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário, nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. No ano passado, o Brasil bateu recorde no número de transplantes. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e as Forças Armadas permitiu que mais órgãos fossem transportados pela Força Aérea Brasileira, o que, de acordo com o governo, ajudou a ampliar o número de cirurgias. Durante seis anos, a vida de Patrícia, que sofria de diabetes e doença renal, foi assim. Fiz hemodiálise, fiz diálise peritonial. Eu tive que parar de trabalhar, eu tinha dieta controlada de alimento, de líquido. Eu não podia viajar, muito restrita, a vida era muito difícil. Apesar de toda a dificuldade, Patrícia não desanimou. E depois de dois anos na fila de espera, a boa notícia veio para a paciente em dose dupla. Um transplante de rim e pâncreas. Eu estou voltando às minhas atividades, eu já estou podendo viajar, a alimentação já é mais liberada, o consumo de líquido, né? Assim, você poder tomar água é uma coisa que a gente não dá valor e poder tomar água que você quiser, só isso a gente já fica feliz. O Brasil é o maior sistema público de transplantes no mundo e no ano passado foi registrado um recorde no número de órgãos transplantados no país. Foram realizados quase 25 mil transplantes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mais de 90% deles foram financiados pelo SUS. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Passou de 167 para 357. Além do coração, outros órgãos também registraram recorde. Fígado, pulmão, rim e medula óssea. Mesmo com o aumento de transplantes, a meta do Brasil é reduzir a fila de espera por um órgão, que hoje é de mais de 40 mil pacientes. Nosso objetivo principal agora, para reduzir as filas, já que temos uma excelente infraestrutura técnica de hospitais especializados para fazer os transplantes, é fazer campanhas de conscientização para que as famílias autorizem a doação de órgãos, facilitar a regulação, a legislação que envolve essa questão da doação, para nós podermos ampliar também esse acesso, tudo dentro da segurança necessária e da ética que é necessária para atuar na área de transplantes. Após um decreto presidencial de junho do ano passado, que determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira permaneça em solo sempre pronta para o transporte de órgãos, cresceu em mais de 3 mil por cento o número de órgãos transportados pela FAB. A linha crescente é contínua, portanto, a cada ano batemos novos recordes e que nós estamos investindo e habilitando muitos novos serviços nessa área, o que nos permitirá avançar. E hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, está em São Paulo para uma visita ao Centro de Valorização da Vida. O repórter José Luiz Filho traz as informações para a gente. O Centro de Valorização da Vida, ou CVV, como é mais conhecido, é uma instituição de apoio emocional para a prevenção de suicídios. Uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1962 e reconhecida como de utilidade pública federal desde 1973. Um serviço feito por cerca de 2 mil voluntários em 18 estados e no Distrito Federal. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde um problema de saúde pública no Brasil. Nesta visita à unidade do CVV, aqui na capital paulista, o ministro Ricardo Barros anunciou um acordo de cooperação técnica que vai permitir a expansão do trabalho de assistência para todos os estados do país até 2020. Com o acordo, quem procura ajuda do CVV não terá mais de pagar pela ligação telefônica, como é feito hoje. O serviço gratuito será pelo número 188. E assim os voluntários esperam que os atuais 1 milhão de atendimentos anuais cheguem a 3 milhões. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.